Fala galera, eu sou o Akar e aí vamos analisar sim headset novo para você que não viu meu vídeo de GTA V aliás, vocês que veem meu vídeo de CSGO eu gravava outras coisas também gente, tá? não precisa assistir não mas deixa um like lá nem deixa like nem assiste deixa aquela porra lá vamos continuar com os nossos gifts agora eu vou ter que ficar de fone sempre se bem que eu posso ficar assim é assim ficar de boas vocês veem meu cabelinho prefiro ficar assim, pronto ai vamos aos nossos gifts, aos nossos gifts, gifts, gifts o koala thug, koala thug apareceu no último vídeo, certo? ele me deu uma caixa de arma da operação libertação ele me deu duas porque ele tinha aparecido na outra se você não me deu duas você está aparecendo de novo meu amigo ele me deu uma mp7 de camuflagem digital floresta é isso? acho que é isso e uma sig553 ondas perfurolas é isso ai muito obrigado e vamos para o suspeito finalmente tivalve tem tempo que não vem uma trem aqui 4 a 0 suspeito 4 barra 1 não temos ninguém ali deploiar flashbang deploiar flashbang deploiar flashbang tá cravado tá confiando no maluco ali em baixo o cara já morreu boa boa o malotov foi uma semente caralho ele nem atirou aqui que isso velho próximo nossa mano não é vocês escutaram o barulho de tiro ai não né o velho mano está muito cravado o velho mano está muito cravado o velho mano está muito cravado o velho o velho o 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 suspeito suspeito 18 barra 2 o o o o o o o o matou ele e acabou o time o 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